Deputado Xavier, o senhor quer que a bancada do PT se pronuncie sobre o caso do Marco Feliciano, é isso? Como vice-líder da bancada do PT, eu vou solicitar que a bancada, como um todo, do Partido dos Trabalhadores, possa se pronunciar pela renúncia imediata do pastor Feliciano. Não por ele ser pastor, mas porque vem abusando, vem perseguindo e vem maculando a imagem dos grupos que lutam pela liberdade, seja pela livre orientação sexual, seja pelo credo, ninguém é obrigado a ser católico nem evangélico. O que há no pastor Feliciano é uma forte dose de preconceito aos povos que lutam pelos seus direitos, como os quilombolas. Eu me senti ofendido quando a raça negra foi exatamente colocada, demonizada pelo pastor Feliciano. Eu acho isso uma injustiça e acho isso uma forma preconceituosa de tratar os grupos ou as comunidades que defendem os seus direitos. Acho que não quero nivelar, nem todo mundo é igual, acho que os pastores têm diferenças, há uma diferença radical das igrejas evangélicas e acho que há um abuso de poder por parte do pastor Feliciano, que não tem, inclusive, cumprido as regras da casa, do decoro parlamentar, da forma da sua atuação. Por isso eu quero que o PT se pronuncie, vou solicitar toda a bancada que o PT se pronuncie quanto bancada e da necessidade da renúncia do pastor Feliciano. Ele disse que é perseguido porque tem mensaleiro, que diz que tem outra comissão e ele não. Isso é outra questão. Os deputados do PT que estão sendo julgados, estão sendo, inclusive, rigorosamente pela lei e não têm abusado de fazer nenhum preconceito às liberdades individuais e coletivas. O que há por parte do pastor Feliciano é jogar a religião contra a política e contra os grupos dos direitos humanos que trabalham há muitos anos no Brasil. Ele não conhece o que é a luta do movimento pela livre orientação sexual. Ele é irresponsável quando critica exatamente esses movimentos porque ele nunca, não é da origem dele. Por isso o PT, que foi um partido que sempre defendeu a luta dos direitos humanos no Brasil e a nível internacional, tem o dever de pedir a renúncia desse cidadão.